Grandiosas festividades em honra de Santo António em Sanguinhedo, Vira de Minho, de 8 a 13 de junho de 2022. Visite Sanguinhedo e preste a sua devoção a Santo António. Após dois anos de pandemia, Vira de Minho voltou com os grandes eventos, começando com a Agrovieira, que durante três dias trouxe até este concelho minhoto milhares de forasteiros. A Feira de Agricultura de Vira de Minho juntou no mesmo espaço o tecido agrícola e pecuário do concelho, trazendo a público o investimento e o trabalho efetuado pelos agricultores viarenses, em particular pelos jovens produtores. Este certame contou com a participação de produtores de gado barrozão e minhoto, ovelhas bordaleiras, cabras, baravias, porcos bízaros, éguas lusitanas e cavalos de raça garrana, bem como produtores de plantas aromáticas, frutos vermelhos e silvestres. Para além da mostra do mundo rural, a Agrovieira contemplou também uma componente recreativa com ênfase para os passeios a cabalo, os passeios de charrete, as chegas de bois e a animação musical. A VMTV esteu presente e acompanhou este certame. É um prazer e é uma honra ser convidado e estar presente em Vieira do Minho, que é uma terra que nos diz muito, em que temos que manter os nossos clientes acompanhados de perto e não podemos, portanto, abandonar e desperdiçar estes momentos que todos são poucos e todos fazem falta para a gente, cada vez mais, divulgar a nossa marca, a nossa empresa e cumprimentar os nossos amigos. Esta reabertura após dois anos de pandemia é importante para se mostrar os avanços tecnológicos que houve a nível dos tratores e das alfaias agrícolas que, entretanto, saíram coisas novas? Sim, é muito importante. Por um lado, tenho um senão, que foi o senão de esgotar o produto que saiu e com muitas inovações, só que com esta crise da guerra e depois da pandemia esgotou os estoques, estamos com dificuldades. É a entrega do produto, em virtude agora desta última coisa que aconteceu, que está a acontecer ao mundo, que é a guerra, e que temos problemas logísticos. Os transportes cada vez levam mais tempo e levam mais tempo a chegar aos tratores e todas as alfaias e coisas. E que, quando vem, já está o cliente à espera há alguns meses, que é o caso de alguns clientes que temos e que agradecemos a espera e a paciência que tem tido, que é muito importante. Mas daí, depois, as pessoas estão interessadas em ver, só que, como digo, não temos um estoque grande para poder mostrar aquilo que queríamos. Estamos no último dia, no final desta tarde maravilhosa, aqui no Parque dos Moinhos, na última chega, também desta agrovieira 2022. Um balanço extremamente positivo, não só pelos expositores e pelos criadores de gado e também pelos nossos artesãos que vieram novamente, depois de uma pandemia que nos obrigou a cancelar os dois anos anteriores esta agrovieira e que voltou em força, felizmente, e que estamos muito satisfeitos com a organização, com os participantes, também os nossos presentes juntos a colaborarem muito e todos aqueles que vieram também para o desfile de trato hoje, um grande desfile também de motas antigas. Tivemos os nossos ranchos aqui, tradicionais aqui do nosso concelho e também os grupos de animação que já é habitual neste tipo de eventos e, portanto, o balanço é extremamente positivo. Espero que também o digam mesmo a nossa restauração, os nossos empreendimentos turísticos e, acima de tudo, a nossa economia local que beneficia com este tipo de eventos. É assim que promovemos o nosso concelho e é assim que damos a conhecer tudo aquilo que temos de bom para oferecer. E, claro, está, apesar de ter coincidido também com a primeira prova de remo aqui em Vieira de Minho que decorreu na barragemagem do Hermal também ontem e hoje e também com a passagem do Jerez Grande Fundo que passou aqui, a prova de ciclismo passou aqui no Conselho de Vieira de Minho. O que é certo é que podemos fazer um balanço extremamente positivo e esperemos que tenha frutos no futuro porque no presente já vemos que alguns esteve com certeza e, portanto, Paulo Magalhães só nos incentiva a continuar com este tipo de iniciativas e, claro, está, nós vamos apostar claramente na promoção e divulgação do Conselho como temos feito no passado e estamos a crer que a pandemia já nos vai permitir fazê-lo depois de um sucesso excepcional também no fim de semana passado há 15 dias com o Rally de Portugal que conta para o Campeonato do Mundo. Sem dúvida alguma estamos muito, muito satisfeitos da forma como está a decorrer este último dia da Agrovieira. É o regresso dos grandes eventos a este Conselho Minhote de Vieira do Minho? Exatamente. O nosso Conselho é considerado uma referência a nível do Norte e do país em termos de potencial turístico que tem das nossas albufeiras o provamento que temos feito ao nível do turismo e, portanto, a nossa restauração também é excelente e de excelente qualidade. Os Vieirense estão de parabéns a todos aqueles que colaboram com a autarquia também e, portanto, vamos continuar porque é desta forma que o nosso Conselho se torna mais conhecido que o nosso Conselho vai por diante conseguimos criar mais riqueza mais postos de trabalho para conseguirmos fixar a nossa população em especial os nossos jovens com a criação desses postos de trabalho. que é o nosso Homem do Bairro e já estou mais acompanhado já estou mais acompanhado sozinho como seria ora toma nota sozinho como seria vamos chamar agora o Paulo que é o Homem da Bateria o Homem do Bairro é o Homem do Bairro ora toma nota sozinho como seria vamos chamar agora o Paulo que é o Homem do Bairro o Homem do Bairro